A Ótica Nascimento é uma empresa que conta com 5 décadas de atividade na zona histórica de Aveiro. Um edifício moderno concebido, totalmente dedicado à atividade, resultou numa das mais modernas lojas de ótica da Península Ibérica. Estes 50 anos tiveram sempre como objetivo primordial a qualidade do serviço no atendimento ao cliente e na qualidade do serviço pós-venda. A Ótica Nascimento foi a primeira ótica portuguesa a obter a certificação do seu sistema de gestão da qualidade. O ano 2012 ficou marcado com a abertura do seu novo espaço. Caracterizamos-nos pela inovação e as novas tecnologias da informação.